Música Salve galera, Douglas Panetina Reco Bias, vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização, temporada 14 aí, tá? E com essa atualização aí, tá dando um erro na hora de colar pasta Muitas pessoas estão com o save antigo do jogo, tá? E o que está acontecendo na hora que cola a pasta, está dando um erro E é necessário você estar limpando dados para poder estar voltando ao progresso Calma galera, calma, está tudo normal, beleza? A única coisa que você vai precisar estar fazendo é um backup novo, tá? Você vai excluir aquela pasta que você já tinha lá salva do seu jogo E vai copiar o save novo agora, beleza? É muito mais prático, fácil, não tem problema nenhum Está funcionando todos os bugs aí, pode ficar tranquilo Eu decidi trazer esse vídeo aqui para mostrar também a nova forma de colar pasta, tá? Então provavelmente você deve estar colando da forma antiga Eu vou estar ensinando a nova forma aqui E o procedimento que você tem que estar fazendo Não cole pasta antes de ver o vídeo completo, tá? Assiste até o final Então se está chegando no canal através deste vídeo aqui, ó Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade É o seguinte, eu vou fazer o seguinte procedimento Eu vou fechar o jogo completamente aqui, tá? E vou fazer um novo backup aqui para vocês poderem estar vendo Eu já estou com o meu administrador de arquivos aqui Beleza? E é o seguinte, ó Pode ver, deixa eu ir aqui na memória interna Se você não sabe como colar pasta Tem aí o vídeo ensinando Mas é a mesma forma, tá? Só que aqui eu vou estar criando um novo backup Pode ver que eu já tenho uma pasta aqui salva do jogo Você vai excluir, beleza? Essa pasta antiga, exclui tudo Esse aqui é mais para a gente poder estar fazendo um novo backup, ó Você vai ver na memória interna Vamos colocar aqui na memória interna do celular Você vai procurar a pastinha chamada Android, beleza? Se não tiver administrador de arquivos também Eu vou deixar na descrição aí o link de um para você poder estar baixando, tá? Esse aí que já veio no meu celular E depois você vai procurar a pasta data, certo? E zombie survival craft, ok? Você vai copiar todas essas pastas aqui, ó Copia Desmarca essas outras amarelas aqui Copia só as que estão todas abaixo dela, tá? Memória interna Vai em Android E você... é, você salva agora onde você quiser Memória do celular Memória... é... no cartão de memória, né? Vamos colocar aqui Pronto, já salvou A gente fez um novo backup Agora tá tudo seguro Funciona tudo da mesma maneira, tá, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou entrar no jogo agora E vou... vou fazer um procedimento E vou colar pasta Pra vocês verem que tá funcionando normalmente, tá? Já vou voltar com vocês agora dentro do jogo Beleza, galera? Ó, o jogo já abriu Vou mostrar aqui pra vocês Que eu vou colar pasta Vou fazer o seguinte procedimento, ó Eu vou correr até a base de motocicleta, tá? Vou colocar aqui em dirigir Pode ver que eu tô com 184 de gasolina Vai gastar a minha gasolina toda E eu vou colar pasta Caraca, tem vazão pra fazer, mano Vou fazer essa invasão em live, tá? Então, ó Gastou 155 Gastou minha gasolina toda Eu vou colar a pasta E a moto, ela vai voltar Aqui pra trás, tá? E como é que faz agora? Agora você fecha o jogo completamente, ok? Fechou o jogo completamente A gente vai lá no administrador de arquivos Deixa eu pegar aqui o administrador de arquivos Aí você vai aonde você salvou o seu backup No caso, eu salvei aqui, ó Já tá fácil, né? Você vai selecionar tudo Ok? Memória interna Android Android Data Zombie Survival Craft Files E copia tudo Aplicar em subscrever Pronto Mesmo esquema aí de colar pasta Você pode estar fazendo, tá? Agora vamos entrar lá no jogo Vou mostrar pra vocês que não deu erro nenhum E não vou cortar essa parte do vídeo Só vou acelerar pra vocês verem Que não vai acontecer nada O meu jogo vai carregar É que demora o carregamento do meu jogo, tá, galera? Nossa Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. E olha aí, galera, prontinho, já colei pasta, não tá tendo nenhum problema, o único procedimento que você precisa estar fazendo aí agora é estar fazendo uma nova pasta, um novo backup, tá? Porque o backup lá é da atualização antiga, você tem que fazer o backup novo aí, certinho, galera? Então espero que tenha te ajudado, se te ajudou aí, não fica despreupado, todos os bugs aí, você tá seguro, vai poder, tá andando no mapa, tranquilo, leva, tá? Não tem nenhum segredo, muito bom. Então deixe seu likezão aí pra fortalecer este vídeo na plataforma, tá? E alcançar a mais pessoas, é muito importante o seu like no vídeo, também se inscreva pra gente poder estar alcançando aí 11 mil inscritos, né? Já estamos quase próximos, tá? Beleza? Eu conto muito aí com a ajuda de vocês, vocês são muito importantes aqui no canal, beleza? Um grande abraço e fui!